Hoje é sexta, mas é dia do quadro Fala Comunidade. E a nossa equipe foi até o bairro das Nações, onde os moradores andam reclamando sobre buracos na vila Santa Cruz, que tem causado transtornos à população. Segundo eles, o problema já foi repassado para o órgão competente, mas até o momento nada foi feito. A gente vai conferir aqui. Seu Antônio é um dos moradores mais antigos do bairro das Nações e há 72 anos não viu muita coisa mudar por aqui. Como cadeirante, vive em uma situação complicada e não consegue sair de casa por causa dos buracos e a falta de acessibilidade. É sempre assim, é o pior, porque agora, quando chove, escava muito, aí o pessoal procura essa metragem para botar aqui, aí melhora muito, né? Porque devido à buraqueira que fica aqui. Mas quando bota a metragem, melhora um pouquinho, mas se fizer o calçamento, melhor ainda, né? As outras ruas do bairro possuem infraestrutura, mas a rua Vila Santa Cruz está esquecida. Seu Antônio, que gosta muito de ir à igreja ao lado da sua casa, tem sentido dificuldades até para se deslocar ao local. É tudo assim, sem calçamento, né? Mas tem a igreja ali pertinho. Não vou porque não posso ir, porque a cadeira de rodas não tem acesso para chegar lá. Essa outra moradora, que reside no bairro há 38 anos, conta que em dias de chuva a situação fica ainda pior e se torna preocupante para os moradores. A situação é como vocês estão vendo, né? Agora está no momento de verão, está melhor, mas na chuva fica impraticável, porque muita água, muita lama, né? Durante o verão há poeira e a reivindicação da comunidade é que calce a rua, que a prefeitura calce a rua. Erivelton passa por uma situação parecida com a de Seu Antônio. Com o pai idoso e acamado há cerca de 8 anos, Erivelton tem dificuldade para sair de casa e levar o pai ao hospital devido à má estrutura do bairro. A dificuldade é enorme, né? Por conta dos buracos que existem, né? Também, quando chega um... Erivelton tem dificuldade para sair de casa, né? Erivelton tem dificuldade para sair de casa, né? Abertura